Oi pessoal, eu me chamo Lucas Martins, tenho 27 anos, eu sou engenheiro civil e eu estou aqui hoje nas obras do futuro teatro e cultura artística para contar um pouco para vocês como a flauta mudou o rumo da minha vida. Eu comecei o estudo da flauta em 2004 no projeto Guri da cidade de Bauru, onde eu morei por 19 anos da minha vida. Depois do Guri, eu passei a integrar a Banda Sinfônica Municipal de Bauru, a convite do maestro Roberto Virgílio e fiquei na banda até 2011, onde eu tive a oportunidade pela primeira vez de sair do país para realizar um curso de música em Buenos Aires e quando eu voltei desse curso, algo clicou dentro de mim e eu decidi que eu gostaria de ser músico. Mas ao término do meu colegial, eu acabei por razões distintas entrando no curso de engenharia civil, onde eu cursei de 2012 até 2016. Mas eu não consegui abandonar a flauta nesse período. Então, para manter a minha paixão acesa, eu fazia aulas particulares, fazia festivais, tive a oportunidade de viajar à Europa, fazer alguns cursos, como o curso do Galway, Sir James Galway, Rafael Trevisani, onde eu pude conhecer vários, vários artistas incríveis que eu consegui trazer para o Brasil também nesse período, quando eu organizei as três edições do curso internacional de flautistas da cidade de Bauru. E com toda essa movimentação cultural na minha vida, eu consegui manter a paixão pela flauta acesa, até que em 2016, frente a uma oferta de efetivação, eu decidi largar a carreira de engenheiro e perseguir o meu grande sonho, que era ser flautista, ser um grande músico e perseguir os meus estudos fora do país. Então, em 2017, eu comecei o meu bacharelado na Universidade de São Paulo, onde eu me formei agora, em dezembro de 2020. E mesmo nesse contexto que a gente está passando agora, de pandemia, eu consegui fazer algumas provas fora do país. Eu recebi a feliz notícia de que eu fui aprovado para cursar o mestrado em performance de flauta transversal na Universidade de Artes de Zurique, sob orientação do professor Filipe Racine. A Universidade de Zurique é uma das mais importantes escolas de música do mundo. E é uma felicidade sem tamanho e uma conquista muito grande para a minha carreira. E para manter esse sonho ativo e poder dar prosseguimento os meus estudos, eu estou aqui hoje contando a minha história e pedindo a ajuda de vocês. Como todos sabem, a Suíça é um país muito caro, com custo de vida muito alto para nós, brasileiros. Eu decidi fazer esse vídeo contando a minha história, sendo muito franco e compartilhando toda a minha caminhada para mostrar a minha grande paixão, que é tocar esse instrumento. E eu vou fazer de tudo para continuar perseguindo o meu sonho. Nesse período de tempo em que eu passei a morar aqui em São Paulo, a partir de 2017, eu tive a oportunidade de tocar em alguns grupos jovens e também alguns grupos profissionais. Tive a oportunidade de conhecer grandes artistas, de trabalhar com grandes maestros, de fazer aula com grandes artistas. Em 2017 também, eu passei a integrar o quadro de bolsistas da cultura artística, uma fundação cultural aqui da cidade de São Paulo, que me ajudou imensamente nessa caminhada. E junto com isso e os trabalhos que eu pude realizar com a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, com a Banda Jovem do Estado de São Paulo, a Orquestra Sinfônica da USP, a Orquestra Sinfônica do Teatro São Pedro, entre outros grupos, eu consegui juntar alguma fonte de renda, juntamente com alguns concursos que eu tive a felicidade de ganhar aqui na cidade de São Paulo. Eu consegui juntar um valor aproximado de R$ 20 mil até a data de hoje. Então isso, juntamente com uma ajuda familiar, não consegue cobrir todos os custos de vida e os custos de estudo, que vão girar em torno de R$ 100 a R$ 120 mil pelo período de dois anos que eu pretendo estudar na cidade de Zurique. Então, novamente, eu gostaria de contar com toda e qualquer colaboração de vocês. Toda ajuda é válida e toda ajuda é muito bem-vinda e vai pavimentar, vai me ajudar a pavimentar o caminho desse sonho de me tornar um grande flautista. E agora em termos práticos, como é que você pode me ajudar? Eu criei, através do site Abacaxi, uma vaquinha virtual, onde se você apontar o seu celular para o QR Code aqui na tela, você vai ser redirecionado para a página de doação, onde, não se preocupe, você pode fazer a sua doação de forma anônima ou de forma pública. Se você quiser me ajudar, eu consigo oferecer algumas recompensas para vocês. Vocês podem também fazer a doação via Pix ou via transferência bancária. As informações também vão estar aqui nesse vídeo e no meu site. Mas se você ficou com alguma dúvida, pode me contatar pelas minhas redes sociais, pelo meu e-mail, lucasmartinsflauta.com. Eu ficarei feliz em esclarecer toda e qualquer dúvida que você tiver referente ao processo de como você pode me ajudar a pavimentar esse caminho para a minha ida à Zurique. E eu sei que nem todos vão conseguir me ajudar financeiramente, mas eu vou te pedir um grande favor. Me ajude compartilhando em todas as redes sociais, com seus amigos, com seus familiares. Isso já vai formar uma rede de contatos muito grande e que com certeza vai me ajudar e muito. Então, se você não pode, no momento, me ajudar financeiramente, por favor, compartilhe esse vídeo e essa campanha com todos os seus conhecidos. Por fim, eu gostaria de fazer dois agradecimentos. O primeiro, muito especial, a cultura artística, que além de me prover com a bolsa de estudos desde 2017, me autorizou a fazer essa gravação nas obras do teatro, que tem um sentido também correlato à construção da minha carreira. E como esse teatro, que está sendo reconstruído com muito esforço, essa campanha representa a construção desse meu novo caminho, estudando fora, que começou, teve a sua marca inicial lá atrás, quando eu comecei o curso de Engenharia Civil. Esse sonho está sendo construído desde então. E eu conto com vocês para que essa construção chegue ao final. E também gostaria de agradecer a Rosisky e Registros Musicais, os meus grandes amigos Bele e Diogo, que gentilmente estão produzindo essa campanha para mim. São amigos muito especiais. E você pode conhecer mais um pouquinho sobre o trabalho deles pelas redes sociais da empresa. É no Instagram, arroba Rausisky. Por fim, meu muito obrigado de coração a todos vocês que estão assistindo esse vídeo e que querem colaborar. Não desistam dos seus sonhos. Eu sou a prova viva de que o sonho pode se realizar. E com vocês, com certeza, esse sonho vai se realizar. Muito obrigado.